Imagina você ter um ídolo, um cara que você se inspira, e que é simplesmente uma referência pra milhares de pessoas. Só que de repente, a verdade por trás desse ídolo, simplesmente é exposta, e você vê a pessoa podre que ele é. Esse é o caso de Lain Totale, um dos maiores youtubers de gacha do mundo. Ele simplesmente foi exposto por papinhos e ter fotos com garotinha de 14 anos. Me dá até nojo falar isso, mas parece que tá virando moda, youtuber Tomarx Posed por isso. Primeiramente, a gente não pode falar de gacha sem falar o quão grande essa comunidade é, e também já foi. Só que parece que a comunidade em si tá sempre envolvida em polêmicas, tanto de tretas internas, exposed, e uma porrada de outras coisas. E isso é até bizarro de se pensar, porque gacha na teoria era pra ser uma comunidade ou então um nicho feito pro público mais jovem. Chegando até mesmo pra ser pra criança, porque querendo ou não, é realmente infantil. E aí então, a gente chega num gacha tuber que passou completamente de todos os limites. Lain Totale era um youtuber que tinha mais de meio milhão de inscritos. 673 mil pra ser mais específico. O cara simplesmente era gigante. Um fenômeno pra essa comunidade, porque diferente de outros que faziam algo um pouco mais amador, digamos assim, o Lain Totale se destacava muito pela forma que ele fazia os vídeos. Tinha uma qualidade de criação de história, uma qualidade de imagem, a forma como ele conduzia o vídeo. Realmente você entendia o motivo dele ser tão grande. E obviamente, várias e várias pessoas se inspiravam nele. Porque como não se inspirar em um cara tão talentoso, né? E é agora onde as coisas começam a se perder. O Lain, ele percebeu e viu que tinha muitos inscritos. E viu isso como uma oportunidade de se aproveitar dessas milhares de pessoas que eu acompanhava. Porque, porque não tirar um proveito de inscrita, né? E no dia 21 do 9 de 2021, uma conta anônima chamada Lain Totale Exposed postou um vídeo que destruiria toda essa fama que ele conquistou. E destruiu tudo isso apenas com 43 segundos, que é o tempo exato do Exposed. O vídeo, ele já começa dando algumas breves explicações do que tava por vir. Falando que os prints a seguir são de conversas entre o Lain e uma garota de 14 anos. Sendo que ele tinha 20 anos na época. E não era apenas conversas, porque se tratava de vídeos, mandados um pro outro, fotos, ligações. Enfim, vão desde conversas explícitas que os dois tinham. De até eles comentando sobre as coisas que eles mandavam um para o outro. Eu vou ler apenas um desses pra vocês terem noção do quão nojento era isso, ok? A garota falava, espera Lain, eu tenho uma pergunta. Aí ele respondia assim, quantos vídeos eu te mandei? O Lain respondeu, um monte, mais de 15. Mas já? Meu Deus. Aí ele responde, 23, que era 23 vídeos. Ó, pelo menos você já tem bastante material pra fantasiar as coisas. Você tá reclamando? Não. Depois disso, vocês já imaginam o que vem, né? E do que que eles tão falando, né? Isso sem contar várias e várias outras conversas que é melhor eu nem mostrar aqui, porque o vídeo vai cair. Mas se vocês entenderem um pouquinho de inglês, dá uma pausa e dá uma lida rapidinho. Porque é bizarro. Eles faziam websexo também. E as conversas eram... Então tá aí, dá um soco na minha cara. E aí você deve pensar, ah, pode ter sido facilmente forjada essas conversas, e alguém pode ter feito isso na maldade. Porque o Lain era um youtuber gigante, e facilmente youtuber gigante as pessoas querem derrubar. E eu concordo. A primeira instância, eu realmente achei que poderia ser fake. Poderia ser falso. Principalmente por algo parecido já ter acontecido comigo. Muitas pessoas já tentaram forjar alguma coisa contra mim, coisa que obviamente eram tudo mentira. E que o processo em si contra a pessoa que mentiu sobre mim tá na justiça. Vai na bundinha e o processo vai doer. Porque, ó... Financeiramente, é uma graninha. Só que, ao invés de ser mentiras, o que aconteceu logo depois mostrou que não era mentira, tá ligado? O vídeo de Exposed, obviamente, tomou uma repercussão gigantesca. Só pra vocês terem ideia, o vídeo conta com mais de 620 mil visualizações. O Lain, percebendo tudo isso, ele fez um post na sua aba Comunidade pedindo desculpas por tudo que aconteceu. Ele admitiu o que fez, coisa que foi muito surpreendente, porque geralmente não é isso que acontece. Só que o pedido de desculpa dele foi algo muito broxa, mano. Porque ele tentou justificar o que ele fez, falando que tinha o lado dele da história. E que, provavelmente, aquilo seria pior pra ele e não pra vítima. E que, no caso, foi a garota que começou a flertar com ele. Foi ela que começou a dar em cima dele. E que, de início, ele tentou ignorar ela. Mas, né, o nosso queridinho Lain não resistiu. Acabou cedendo a uma garota de 14 anos e ele tendo 20. Realmente, deve ser muito complicado ser o adulto da situação e não ter a mínima capacidade de simplesmente se afastar de uma menor de idade. Sério, mano, eu nunca vi a culpa ser da vítima. Sério, não sei, velho. E não me entendam mal, velho. Não me entendam errado. Se coloquem na posição de uma fã criança obcecada por um ídolo. Obviamente, ela é capaz de fazer coisas improváveis. Se ele pedisse qualquer coisa, ela ia fazer. Porque ela tava na ilusão de, tipo, meu ídolo, eu tenho que agradar. Tá ligado? E se ela mandou alguma coisa pro Lain, não foi porque ela queria, mas sim porque ela tava na ilusão de tá falando com o ídolo dela. E, mano, colocar a culpa da vítima nunca vai ser o certo. Entendam isso, mano. Chega a ser nojento ver tantas pessoas falando, ah, não, mas... Ela mandou porque ela quis. 14 anos, ela mandou porque ela quis. Ela tava obcecada pelo cara, velho. Para! E óbvio que depois desse pedido de desculpa horrível, várias pessoas não entenderam o que ele quis dizer. Ele apagou. Ele apagou aquele post como se nada tivesse acontecido e fez um vídeo explicando. Ai, ai. E resumindo toda a bosta que ele falou no vídeo. Parece que o cara realmente quis só simplesmente piorar ainda a má situação. Ele fala que eles eram amigos e ele não queria fazer ela se sentir mal se ele simplesmente parasse de falar com ela. O que é bizarro de pensar que ele fala isso em um vídeo de desculpas, né? É muito fácil falar, ah, meu Deus, a gente era amigo. Só que no chat tava lá, ele mandando foto da roda. O cara simplesmente tava abusando psicologicamente dela e se aproveitando da idolatria que ela tinha por ele pra se aproveitar e fazer o webcoi conseguir inúmeros materiais explícitos de uma criança, velho. Ele fala, ah, não queria que a garota se sentisse mal. Só que ele achava super justo e certo cometer um crime. Realmente. Esse cara, ele decidiu se sacrificar pelo um bem do próximo ao ponto de cometer até um crime. Traga um prêmio pra esse merda. Depois disso tudo, obviamente, não ter repercutido bem, o Len simplesmente apagou o canal e simplesmente sumiu da internet. Jogando fora um talento incrível porque achou que com a fama que ele tinha seria certo ir atrás de inscrita menor de idade. E é, basicamente, esse é o caso de hoje. Mas um caso ruim envolvendo gachatubers, só que seria injusto com toda a comunidade falar que todos são assim. Porque a gente sabe muito bem que tem muita gente que tenta melhorar a comunidade e fazer um conteúdo bom de verdade. Só que, infelizmente, é difícil. É muito difícil quando a grande maioria são ruins, né? E... é isso. Se você tiver a oportunidade de falar com o seu ídolo e ele começar a pedir coisas que não são normais, por favor, para. Fala com seus pais, com seus responsáveis, com seus amigos. Porque com toda certeza do mundo, ele vai estar querendo alguma coisa a mais. E talvez essa coisa a mais seja um crime que ele está cometendo. Então tome muito cuidado com as pessoas que você confia e com os seus ídolos. Porque por mais de ser o seu ídolo, ele pode ser um criminoso. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Tio-san, o seu contador de casos da internet. Onde eu vou tentar sempre buscar contar casos da internet em geral, da melhor maneira possível e da melhor maneira que eu conseguir. E... é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho para me ajudar a chegar a um milhão de inscritos. Até o próximo caso. Transcrição e Legendas Pedro Negri